Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VGSA desta semana. Eu sou o Diego Gimenez e recebo aqui no nosso programa todas as semanas um executivo de uma grande empresa do país para conversar com a gente sobre o ambiente de negócios do Brasil. Para conversar comigo nesta semana, recebo aqui no VGSA Daniel Lima, que é o CEO do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer te receber aqui no VGSA. Poxa, eu agradeço muito pelo convite, vai ser um prazer aqui conversar um pouco sobre o FGC com vocês. Vamos lá, Daniel. O FGC é super importante na estrutura de capital do Brasil. Primeiro, começo sempre falando sobre a trajetória do nosso convidado. Pegando aqui o seu currículo, a gente observa algumas passagens por empresas como a Ambima, também B3, até a chegada ao FGC. Você é o CEO do FGC desde 2019. Como é que você resumiria a sua trajetória profissional até aqui, nesses cinco anos de FGC? Qual foi o maior desafio, a maior dificuldade que você enfrentou? Olha, desde que eu cheguei no FGC, acho que a gente já tinha um planejamento estratégico bem endereçado de modernizar o fundo, de trazer mais tecnologia, de um desafio parecido com o que as nossas próprias associadas estão passando. E talvez o que a gente tenha feito aí nesses últimos cinco anos foi dar uma velocidade muito maior para essa agenda transformacional. A gente também, para dentro de casa, fez coisa de cultura para isso, para suportar a cultura corporativa do FGC. E acho que na fase mais recente, o nosso grande desafio é de advocacy, é de expandir os nossos interlocutores, conversar com a gente. E esse desafio de comunicação que vocês estão nos ajudando aqui é levar a missão e propósito do FGC para toda a sociedade brasileira. Legal, Daniel. O FGC existe desde 1995 e tem como objetivo proteger os investidores de possíveis calotes de instituições financeiras. Essa espécie de seguro protege contra alguns investimentos em renda fixa, com limite de até R$ 250 mil por instituição financeira e R$ 1 milhão, considerando todos os investimentos dos investidores. Quero entender desde quando que esse limite de R$ 250 mil vigora e se o fundo trabalha para, quem sabe, um dia expandir esse limite também. Perfeito. Bom, então, a cobertura do FGC, ela é ativa, ela começa quando a instituição financeira tem a sua decretação de liquidação pelo Banco Central. Então, não seria simplesmente que a instituição financeira vai deixar de pagar a pessoa, ela precisa ser liquidada para que a garantia seja... Esse é o gatilho, né? A liquidação é o gatilho do pagamento de garantias. O limite de R$ 250 mil, ele foi atualizado para esse valor em 2013. Até então, o valor era de R$ 70 mil. Então, houve um salto bastante grande em 2013. De 2013 para cá, esse limite está mantido. E a gente ainda, olhando para padrões internacionais, a gente entende, tecnicamente, que o limite é muito generoso e adequado para a realidade brasileira. A gente está falando aí de um múltiplo de cerca de seis vezes a renda per capita do Brasil. Enquanto que os outros países trabalham com um múltiplo próximo entre duas vezes e quatro vezes. O limite é generoso, cobre 99,7% do saldo, ou seja, a maioria dos saldos estão a base de R$ 50 mil. E é importante que o mecanismo, que uma parcela do volume financeiro não seja coberta para induzir a propriedade na área de serviço. A gente sabe que se o fundo está pagando pelo serviço, as pessoas podem ter um incentivo a tomar mais risco do que deveriam. E se isso acontecer, a gente pode acabar com o mercado disfuncional. Certo, Daniel. Temos uma parte do nosso público que não compreende ainda o papel do FGC, os recursos. Queria que você explicasse como esses recursos são captados pelo FGC. E aí mais, também contasse para a gente quanto que o fundo tem em caixa hoje e quais são os principais investimentos para aumentar esse patrimônio hoje em dia. Ótima pergunta. A gente capta, as instituições associadas ao FGC, que são os bancos e as financeiras, contribuem mensalmente com o FGC para a formação do fundo. E essa contribuição é um percentual bastante baixo dos saldos elegíveis, essa cobertura. Se a gente faz essa conta no ano do volume de contribuições das associadas para o FGC, a gente chega num número próximo de 5 bilhões atualmente. Mas a grande alavanca de crescimento do patrimônio do FGC hoje é a rentabilidade das aplicações dos recursos do fundo. A gente aplica em operações compromissadas, lastreadas em título público. A gente aplica em NTNBs, que são títulos públicos atrelados à inflação. E a gente aplica também em LFTs, que são títulos públicos atrelados à taxa da Selic. É importante destacar que o que a gente privilegia na nossa aplicação de recursos é a liquidez. A gente tem o nosso negócio, ele é chamado a atuar quando o mercado está estressado. Então é importante que a gente tenha recursos líquidos prontos e que não sofram muito com marcações a mercado. Ou seja, com perda de valor por conta das circunstâncias econômicas. E é por isso que a gente está concentrado em títulos públicos. A sua outra pergunta era do tamanho do fundo atualmente. Então o patrimônio do FGC está na casa dos 125 bilhões de reais, sendo que o FGC tem em liquidez cerca de 115 bilhões de reais. Legal. Daniel, o FGC cobre das instituições alguns investimentos em renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs. O fundo tem planos de expandir essas modalidades para CRIs, CRAs, outras também de renda fixa? Não. O fundo provê a garantia para captações bancárias, dos bancos e das financeiras. Os CRIs e os CRAs são ativos de renda fixa, mas são securitizações, isso não é captação de instituição financeira. Assim como não são os fundos de investimento, assim como o Tesouro Direto também não tem a cobertura. Então esses são outros produtos. A gente não vislumbra novos produtos de captação bancária sendo criados, então não vejo necessidade nenhuma de expandir o rol de produtos cobertos pelo FGC. Legal, Daniel. E o FGC atua também como um certo vigilante do setor financeiro brasileiro em conjunto com o Banco Central, que é independente desde 2021. Quero entender se essa autonomia do BC desde 2021 trouxe alguma melhora ou algum impacto para a interlocução entre as duas instituições nesses últimos anos. A interlocução com o Banco Central sempre foi muito boa e ela vem amadurecendo ao longo do tempo com a celebração de acordos de cooperação técnica. A gente faz muitos votos de um Banco Central forte, preparado, com recursos disponíveis para desempenhar o seu papel na economia, seu papel de supervisão. Lembrando que o papel de supervisão no mercado brasileiro é do Banco Central. O FGC é uma associação privada sem fins lucrativos, então a gente não tem esse poder de polícia. Por outro lado, a gente sempre monitora as condições de mercado, conversa com as associadas e troca, passa para o Banco Central as nossas percepções de risco sobre o sistema. Legal. E a gente teve, no ano passado, principalmente, uma grave crise de liquidez em alguns bancos mundo afora. A quebra do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos foi o grande símbolo dessa crise. E eu quero entender se o Brasil chegou perto de ter uma crise dessa parecida e se FGC e Banco Central atuaram para evitar algo do tipo aqui. Como é que foi feito esse monitoramento nesses últimos anos em razão das taxas de juros mais elevadas, Daniel? Perfeito. Não, a gente não teve algo parecido com as mesmas razões do que aconteceu no caso do banco lá da Califórnia. Porém, a gente teve quebras de instituições financeiras em 2023 também. Duas financeiras, a Potocred e a BRK, tiveram suas liquidações liquidações extraordinárias decretadas. O FGC pagou 2,2 bilhões de garantias aos credores desses bancos. Cerca de 60 mil pessoas receberam essas garantias. Mas eram instituições que já tinham problemas há algum tempo, fragilidades nos seus modelos de negócio, e faz parte do capitalismo. Nem todas as instituições vão prosperar, algumas vão sucumbir, e a gente tenta fazer essa saída de mercado ou pagar garantias de tal maneira que a gente preserva a estabilidade do sistema financeiro e a atuação. Se muita gente nem ficou sabendo que essas quebras aconteceram, significa que o FGC está cumprindo bem o seu papel de tranquilizar a população brasileira. E, Daniel, entre quebra e a liquidação dos ativos que você citou, esse período de tempo é grande, dura em média? Quantos dias ou meses? A gente tem uma foto, talvez, que possa ser melhorada, mas tem um filme bom. O que eu quero dizer com isso? Alguns processos de pagamento de garantias no passado chegavam a demorar 4, 6 meses para acontecer, e hoje eles acontecem em cerca de um mês. Então, a gente tem investido muito em tecnologia, a gente lançou um aplicativo para celular em 2020 para agilizar o processo de pagamento de garantias. E esse processo de pagamento de garantias tem duas fases. A primeira fase, em que o liquidante apontado pelo Banco Central chega na instituição que foi liquidada e precisa compilar uma lista de credores, e essa lista de credores será enviada para o FGC. Então, essa primeira parte do trabalho toma mais ou menos um mês. E a segunda parte, que é uma vez que o FGC recebe a lista de credores, ele dá início aos pagamentos. Quando, antes do aplicativo, essa segunda parte do processo demorava também mais ou menos um mês. Por quê? O FGC tinha que compilar, preparar um edital dizendo onde as pessoas, em quais agências as pessoas precisariam ir, se deslocar para conseguir sacar a garantia. Agora, você, através do aplicativo de celular, você simplesmente digita lá a sua conta, faz uma foto, tira a foto dos seus documentos, faz toda a biometria necessária para a prevenção de fraudes, e você recebe o dinheiro em apenas dois dias após o recebimento da lista de credores pelo FGC. E, Daniel, você citou duas instituições financeiras que quebraram no ano passado. Quero pegar uma fotografia, como você citou, um pouco maior, de 2013 para cá, que foi quando o limite subiu para 250 mil reais. Essa fotografia do setor financeiro brasileiro, ela é mais positiva, mais negativa? O número de instituições financeiras que quebraram, ele aumentou, diminuiu? O setor ficou mais concentrado ou menos? Queria que você falasse um pouco sobre o setor nesses últimos 10 anos, por favor. Interessante essa pergunta. Desde 2013, a gente tem um novo agente nesse mercado, que são as corretoras, distribuindo produtos bancários. E o crescimento, a popularização das corretoras, transformou o risco de liquidez no Brasil. Então, antes, o FGC realizava muitas operações de assistência de liquidez com as associadas, porque, quando a incerteza do mercado aumentava, essa liquidez secava, ela se retraía, ela fugia para os grandes bancos. Com a popularização dos distribuidores de produtos financeiros, esse cenário mudou bastante. Então, a gente não tem tido mais a materialização daqueles riscos de liquidez que a gente tinha no passado. Então, o setor está muito mais saudável nesse sentido. E agora, a gente pensa em como que a gente coíbe os excessos, que é de determinadas instituições financeiras, venham a ter uma dependência quase exclusiva de captações cobertas pela garantia do FGC. Então, acho que agora a gente está na fase de coibir abusos, mas a gente tem um sistema muito mais saudável do que a gente tinha 10 anos atrás. Legal. Você citou as corretoras, elas cresceram, cresceram bastante. Fintechs também cresceram e cresceram bastante nesses últimos 10 anos. E o fato é que a gente, no mercado, observa algumas instituições financeiras recentemente que ofertam CDBs, por exemplo, com títulos muito atrativos, com rendimentos bem acima da inflação e das taxas de juros também. Daniel, o FGC também atua no sentido de prevenir eventuais quebras? Ele faz esse monitoramento, envia relatórios ao Banco Central e atua também junto com essas instituições para evitar, o pior, para evitar as quebras delas também nos próximos anos? Com certeza. Depois da crise de 2008, a lição que foi reforçada com a crise de 2008 é que a quebra de um banco tem efeitos colaterais para toda a sociedade. A quebra de um banco, como sendo intermediário do sistema financeiro, você pode ter uma desarticulação da economia real. E isso acaba afetando emprego, consequentemente, acaba afetando a renda dos trabalhadores. Então, o que a gente puder fazer para salvar bancos viáveis é sempre importante. O FGC ganhou poderes depois de 2008 para poder fazer esse tipo de assistência e tentar evitar a quebra de bancos viáveis. Outros bancos que não tenham modelos de negócios viáveis, a gente tenta promover uma saída de mercado organizada. De novo, para que não tenha solavancos, para que não aumente a percepção de risco, isso acabe afetando a estabilidade do sistema financeiro. Também tem os casos, mais do passado, de bancos que cometeram fraudes. E quando o banco comete fraude, aí é realmente difícil de ajudar. Acho que nem faz muito sentido gastar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim para ajudar o banco quando tem fraude. Então, são essas as circunstâncias em que o FGC atua para além do pagamento tradicional de garantias. Legal, você citou poderes que o FGC ganhou em 2008. Eu queria entender que poderes são esses mais especificamente, para a gente se desdobrar nesse assunto. E se esse monitoramento, essa vigilância, ela é periódica? E se ela acontece também em conjunto com o Banco Central? Vou começar pela última. O monitoramento é constante, então a gente conversa muito com as associadas, a gente recolhe as informações dos balanços, a gente tenta mapear informações que saem na imprensa também. Mas sempre lembrando que o FGC não tem o poder de polícia, ele não é o supervisor do sistema. O agente de supervisão é o Banco Central. Então, o resultado das nossas análises, a gente submete para o Banco Central. E aí as equipes de supervisão fazem o trabalho dela e delas e também podem se aproveitar aqui da nossa percepção para tomar os seus atos de supervisão. Voltando agora para a primeira pergunta, que poderes são esses? São poderes basicamente de oferecer operações de assistência de liquidez. Isso acontece quando o banco tem algum problema na sua tesouraria e ele não tem captação suficiente, não tem liquidez suficiente. A gente pode emprestar recursos para esse banco e a gente faz isso tomando em alienação fiduciária as carteiras de crédito e outros ativos do banco. E também tem uma outra modalidade que a gente pode fazer que a gente chama de operação de assistência estrutural. Isso vai acontecer quando o atual controlador do banco não tem mais interesse ou não tem mais condições de capitalizar o banco de forma adequada e a gente pode ajudar que o novo controlador assuma o banco. Então, em geral, esse novo controlador tem muito patrimônio, mas não tem muita liquidez disponível. A gente pode emprestar esse capital e aí toma em alienação fiduciária o carro, o barco, a casa, o avião, o que ele tiver, para garantir que esse empréstimo será pago ao longo do tempo por FGC, minimizando o esforço de contribuição das nossas associadas e da sociedade para a formação dos recursos do Fundo Garantidor de Créditos. Legal, Daniel. Queria entender se existem casos de instituições financeiras que quebraram, que estão na justiça, que ainda não tiveram a liquidação concluída pelo Banco Central. E se existe, no fundo, alguma espécie de provisão para esses casos, os mais conhecidos recentemente, as falências dos bancos Cruzeiro do Sul e Gerador, que chamaram a nossa atenção. E eu queria entender mais como é que o FGC atua na justiça também. Por favor. O FGC, naquela mesma ótica de tentar minimizar o custo para a sociedade, ele pode financiar saídas organizadas, pode tentar achar um novo comprador para o banco. Nem sempre isso tem sucesso, nem sempre isso é possível. E em alguns casos, quando isso não é possível, o banco ainda acaba indo à falência. E depois tem uma discussão que é natural na justiça para dividir os recursos que vão ser arrecadados nessas falências, nessas liquidações. Como o FGC paga basicamente quase todas as pessoas físicas, até o limite de cobertura estipulado na resolução, 4222, o FGC se torna um grande credor dessas liquidações e falências. Ele se subroga nesses créditos e se torna um grande credor. E aí vira aquele concurso de credores, que é usual. E de vez em quando, alguns credores e acionistas do passado acham que tiveram seus direitos afetados. E tentam, talvez, passar aqui a responsabilidade para um terceiro, para que esse terceiro arque com os custos dos prejuízos causados. Então, o FGC precisa se defender, tendo convicção da lisura dos seus procedimentos, tendo convicção do porquê que o FGC faz operação de assistência. O FGC não está interessado, ele não vira acionista do banco, então ele não se beneficia de um banco que se reestabelece e floresce. Ela é uma associada que deu certo, a gente tem o recurso que foi emprestado e devolvido para o fundo, mas não tem o interesse aqui em termos de mercado, de se beneficiar e gerar lucro em cima da atividade de salvamento de bancos. Mas é comum essa irresignação, e a gente está aí na justiça se defendendo desses casos, e a gente acha que tem um bom direito. A gente precisa entender esse papel do FGC dentro de um arcabouço de resolução de bancos, e não dentro de um arcabouço de um investimento, de um ator no mercado financeiro tentando investir em bancos que tenham uma saúde questionável. Certo, Daniel. O Banco Cruzeiro do Sul teve uma vitória na justiça contra o FGC no ano passado, num processo de 4 bilhões de reais. Eu quero saber se há alguma atualização desde então nesse caso, se isso pode afetar a segurança do setor financeiro brasileiro, e se existem provisões do fundo para esses casos que ainda estão na justiça. Ainda é uma decisão de primeira instância, não tem provisão constituída, tem a nota explicativa do balanço, traz esses detalhes, o FGC está recorrendo, e está muito confiante na revisão dessas sentenças. Certo, e Daniel, para a gente já chegar concluindo o nosso programa, existe esses pagamentos que o FGC faz aos investidores, eles ocorrem de maneira automática, ou existem valores a receber, como a gente cita no Banco Central, que os investidores, as pessoas não retiraram do fundo? A pessoa precisa requerer a garantia, por isso que a gente tem o aplicativo, ela baixa o aplicativo na loja do seu sistema operacional, seja Apple, seja do Google, do Android, e através desse aplicativo, ela solicita o pagamento da garantia. E você está certo, existe uma parcela da população que depois de alguns anos ainda não veio buscar os seus recursos. É uma parcela pequena, cerca de 5% do saldo a ser pago, continua em aberto depois de dois anos. Então a gente convida todo mundo que tem o direito ou a garantia a fazer o download do aplicativo e começar o processo de pagamento da garantia. Existe uma estimativa de valor que tem a receber? A FGC faz alguma parceria com o Banco Central para entrar naquele sisteminha também ou não? Estamos indo atrás disso. A gente quer colocar lá no sistema, no registrato, que mostra várias informações. Para além dos valores, ali você fica tendo indícios se tem fraude usando o seu nome, você consegue mapear as suas relações bancárias. Então é um sistema muito importante fornecido pelo Banco Central. Aconselho todo mundo a periodicamente entrar no sistema. Eu mesmo detectei uma fraude em meu nome usando o sistema do Banco Central. e consegui me defender dessa fraude, consegui mitigar todos os impactos que eu sofreria se essa fraude perdurasse por mais tempo. E a gente está tentando aqui, através das nossas discussões de acordo de cooperação técnica com o Banco Central, também postar lá no sistema os valores que as pessoas teriam a reaver junto ao FGC. Já precisou do FGC também, Daniel? Nunca, nunca. Nunca? Não tive a experiência de usar o serviço, de ser um usuário, mas gosto muito de ser um prestador e prestar um bom serviço para a sociedade. Tá certo, Daniel. Para fechar, tem alguma estimativa de quanto esses valores a receber em milhões? Quantos seriam ou não? Olha, eu acho que está na casa de uns 100 milhões, não deve passar disso, não é muita coisa. Também comparando o volume de garantias que a FGC já pagou, são mais de 40 processos de pagamento de garantia desde 1995, são muitos bilhões pagos já em garantia. Tá certo, Daniel. Obrigado pela participação aqui no VGCA, o papo foi bacana, as portas do programa, do Radar Econômico, estão sempre abertas para você. Até a próxima. Muito obrigado. Sempre que me convidar, terei o maior prazer de estar contigo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, até mais. É isso, gente. Ponto final na edição de hoje do VGCA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Faço convite para você assistir também o VG Mercado, nosso programa diário de entrevistas de economia e mercado financeiro. No ar todos os dias no YouTube e no Spotify. VGCA volta comigo na semana que vem com mais um convidado, mais um executivo de uma grande empresa do país. A gente se encontra. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti